Olá pessoal, meu nome é Thiago Henrique, eu estou aqui no expoente, me dá de boa vista e hoje eu estou aqui para mostrar como se faz uma mosquitura. Vamos aos materiais. Você vai precisar de uma garrafa pet cortada ao meio, precisamente na parte lisa, para facilitar, de fita, depois no final vocês vão saber porque, microtúleo, rede, arroz, lixa e água. Vamos fazer aqui. A gente corta ela ao meio, depois a gente tira o lacre, coloca o microtúleo e depois coloca o lacre novamente. Aí depois a gente pode jogar o arroz. A gente tem que lixar essa parte para formar uma superfície porosa. E quando essa superfície porosa entrar em contato com a água que a gente vai colocar aqui dentro, ela vai fazer essa água evaporar até aqui em cima. Um tempo depois ele vai evaporar bastante e vai acabar chamando um mosquito fêmea para botar os ovos aqui. Esses ovos vão caindo, passam no microtúleo, entram aqui dentro, caem na água, começam a se alimentar por meio do arroz. E quando eles já estão crescidos e já podem voar, eles vão sair da água e vão para onde não tem água para não morrer na água. Agora a gente vai continuar o experimento. Por que? Porque se alguma coisa bate, como o vento ou a gente mesmo, pode cair e libertar o mosquito. E pega a água e enche um pouco acima da tampa, um pouco acima da boca. Agora vamos explicar o porquê que isso aqui se tornou uma armadilha. Como eu disse antes, a fêmea vai vir, ela vai ser atraída por causa da evaporação e aí ela vai depositar os ovos aqui. Esses ovos vão cair, vão entrar na água e vão se alimentar pelo arroz que tem aqui. E quando esse mosquito já poder voar e sair da água, ele vai provavelmente grudar na parede porque ele não vai querer ser morto pela água. E daí ele vai morrer ou por falta de ar ou porque caiu na água. Gente, esse foi o experimento de hoje. Espero que tenha gostado. Até mais. Tchau! Tchau!